O amor ainda está no ar neste mês de fevereiro, dedicado a todos os apaixonados. E nós do Programa Arco-Iris viemos acompanhar uma atividade onde vamos mostrar de tudo um pouco. Riqueza e também cultura. Afinal de contas, somos todos um diamantes e brilhamos na noite, no dia, em todo o lado. Porque o angolano é rico em formação, é rico também em café, diamante e mulheres bonitas. Não mude e continue a acompanhar o Programa Arco-Iris. Eu vou voltar para o meu lugar. E como a mulher é um diamante, nada melhor do que juntar a uma atividade como esta, diamantes, beldades e muito glamour. Sempre, sempre, sempre. Nós tentamos trabalhar sempre ao máximo com glamour. E o tema deste evento hoje é, de facto, falarmos sobre aquilo que é uma das nossas riquezas, que são os diamantes. Um repertório numa atividade em que vai se falar de amor e também um pouquinho de cultura. Não chega a ser assim tão complicado. Não, não é complicado. Até porque o amor é universal. Então, em qualquer das línguas, em qualquer língua que se cante, vai-se entender, vai-se sentir, não é? Portanto, estou muito feliz de poder, de alguma forma, levar um pouco do amor a todos os casais que estiveram aqui presentes hoje. É importante que se façam atividades dessa natureza, com outras vertentes, até para diversificar a nossa cultura e levar as pessoas a cultivar espíritos diferentes, espíritos de ouvir boa música. Eu sei que eu vou estar bem, mas eu estava tão confusada. Foi tudo pensado ao detalhe. Quando nós falamos em diamantes, a ideia é sempre este brilho e acho que toda mulher merece receber, no fim do dia, um presente especial. E claramente que todo este trabalho não foi feito, portanto, de uma forma sem ordem. Foi organizado e pensado, criado exatamente para, então, baixar um bocado aquilo que são os brilhos, mas subir aquilo que elas têm, que são os diamantes de Angola. Música 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 Tem-se dito que só os homens têm a capacidade ou têm o gosto de falar palavras bonitas para todas as mulheres, sobretudo neste mês dedicado ao amor. E hoje eu vou mostrar também o de frente. Palavras vindas de Carla Moreno. Bem, aos homens, continuem a ser assim, a nos dar este input para levarmos o dia com sorrisos. Vocês animam-nos, são generosos, são amorosos, afáveis, educados, gentis. Portanto, o homem africano está cada vez melhor. Portanto, para mim é um prazer ser apaixonada por homens africanos. O objetivo foi mesmo esse, trazer a Carla Moreno. Todo mundo conhece o potencial vocal da Carla e nós escolhemos para estar presente nesta segunda edição do VDS, né? Que é um evento anual que tem como objetivo promover o uso e o consumo de joias produzidas localmente. E no ambiente em que toda mulher, toda joia angolana quer receber um presente, não é? E também dar. Com certeza, com certeza. Nós temos uma exposição de joias da Pedra Rubra, na qual os senhores podem comprar joias para as suas esposas. É só chegarem ali à frente e adquirirem as joias. Afinal de contas, um mês dedicado a todos os apaixonados é assim, não é? Cheio de atividades e também uma oportunidade de passar cultura, neste momento, a quem está a acompanhar o programa Arco-Iris. Exatamente, exatamente. Convidar todo mundo a acompanhar esta segunda edição do VDS. O amor paira no ar e melhor ainda com diamantes angolanos, explorados em Angola, trabalhados por joalheiros angolanos. E fazendo com que esse sonho angolano aconteça, da exploração da cadeia de valor da indústria dos diamantes. Falando em diamantes, é no seu todo um pouquinho o que nós acabamos de ver aqui nesta atividade. Boa música na voz de Carla Moreno, desfile com modelos da Nadir Tato. E também falou-se um pouquinho do nosso café, uma grande riqueza do nosso país. Tudo isso podemos considerar, resumir, o diamante angolano. É o diamante angolano e o café é interessante porque o executivo mineiro angolano precisa do café. E se consumir um café com marca angolana, melhor. Onde está tudo isso, especialmente, quando está na производição ele. Me, I'm on my mind I'll be over you